Música Esse curso Team Leader, ele nasceu de uma necessidade de criar, de estipular um padrão mínimo de atendimento dentro da cidade. Porque é a comunicação, a comunicação, a empatia, o sorriso, quebra barreiras, faz com que o cliente, ele se entregue ao vendedor no sentido de confiança, no sentido de ver o vendedor, não como um vendedor, mas como um consultor. Música Estou gostando muito do curso, está abrindo mais a minha cabeça em relação ao cliente, para trabalhar com mais, assim, mais tranquilidade. E também o Álvaro, assim, ele é bem simpático, ele está passando bem para a gente, assim, com relação a experiências que ele já teve também. E a gente, assim, consegue encontrar várias formas de convencer o cliente, né? Não só de convencer, mas também de simpatizar, conversar com o cliente e fechar a venda. Música Música